Bom, pessoal, e aí? Como vocês estão? Estou aqui para mais uma lição do nosso Catecismo, dia do Senhor número 18. É o 18 mesmo? Deixa o pastor ver. É o dia do Senhor número 18. E nós vamos para a lição número 48 do nosso Catecismo, que ela diz assim, Mas se a natureza humana não estiver presente onde quer que a natureza divina esteja, não estariam as duas naturezas de Cristo separadas uma da outra? Na última questão nós vimos o quê? Quer dizer, então, que Cristo está conosco até a consumação dos séculos? Ele não está com a gente? E eu expliquei que era por causa da sua natureza humana, da natureza humana e divina que o nosso Senhor Jesus tinha. Aí falou, não, então se ele está aqui presente por causa da natureza divina dele, então quer dizer que se separaram. Pessoal, vamos entender isso. De maneira nenhuma, pois a sua divindade é ilimitada. Lembra que eu falei também semana passada que o quê? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são onipresentes. Então eles estão em outro lugar. A sua divindade é ilimitada e está presente em toda parte. Por isso, conclui-se que apesar da sua natureza divina ultrapassar a natureza humana que ele assumiu, ela está dentro dessa natureza humana e ela permanece unida como pessoa. O quê, pastor? Olha só, apesar dele ter uma... da natureza divina ultrapassar a natureza humana, a natureza divina que se ultrapassar quer dizer o quê? Ser maior, ser mais forte, ser uma natureza diferente, onde aí ele é ilimitado, onde ele tem todo o poder. A natureza humana, nós conhecemos bem a natureza humana. Eu, você, nós conhecemos bem a natureza humana. A natureza humana, ela é extremamente limitada. Agora, a natureza divina de Jesus é uma coisa completamente diferente. A natureza divina, embora esteja dentro da natureza humana, lembre-se que Cristo foi embora com a natureza humana. Ele permanece unido como pessoa. Então, o humano e o divino estão unidos. A única coisa é que o divino permite que ele esteja, que ele seja onipresente. Essa é a explicação mais clara e mais simples. Você tem uma unidade como pessoa, que ele tem a natureza humana e a divina. Só que a natureza divina dele permita que ele seja onipotente, todo poderoso, onipresente, esteja em todos os lugares e onisciente. Saiba tudo, até aquele pecadinho que nós cometemos em segredo ontem. Amém? Então, essa foi a lição dessa semana do Catecismo. Espero que vocês tenham gostado. É um videozinho curto, onde a gente bate um papo. Ah, peraí, antes de terminar, esqueci de dar referência bíblica, né? Se não, já já vão falar, é pastor safado, não tinha referência bíblica, isso daí não é bíblico. Vamos lá, Jeremias 23, 23, Jeremias 24, Atos 7, 48 a 49, João 1, 14, João 3, 13, Colossenses 2, 9 são as referências bíblicas desta lição. Tá bem? Então, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha e ligar o sininho para serem notificados dos próximos vídeos do canal. Pessoal, não se esqueçam que aqui na descrição tem um link onde você vai para uma página com os links para você seguir o nascido em todo lugar. Amém? Então, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima. Amo muito a vida de vocês.